Gente, uma mulher ficando famosa, ficando famosa, mas não é por qualidades profissionais, não. Sabe o que que acontece? Ela está sendo chamada de a ladra dos condomínios e a moçônia não para, ela é especialista em levar bicicletas. Meu Deus do céu, mas o que que é isso? Espera lá, eu não tô entendendo. Volta pra mim aquela imagem anterior, o que que é aquilo? Por que aquelas quatro imagens? Mas o que? Mas é a mesma? Ali ela tá vestida de um sonho, depois do outro, o outro tá desfocado, essa... Jesus do céu. Bom, o fato é o seguinte, é feia pra caramba. Vamos, vamos lá. Sempre do mesmo jeito e sem se importar com câmeras de segurança. De mansinho a ladra de bikes de Curitiba já levou ao menos quatro bicicletas de dentro de condomínios da cidade. Em dois meses, os furtos foram registrados em todos os cantos. Em 10 de maio, ela foi flagrada agindo no bairro São Brás. Na imagem, ela pega a bike na garagem e foge em seguida. No dia 6 de junho, o segundo flagra, dessa vez, no portão. Dois dias depois, no Novo Mundo, as câmeras registraram o furto do início ao fim. A ladra primeiro arromba o portão, caminha tranquilamente até o bicicletário, escolhe a bike e leva embora. Na maior cara de pau. O último furto foi registrado aqui neste condomínio no bairro Uberaba, em Curitiba. E naquele mesmo modus operandi, a ladra tem acesso ao condomínio e com tranquilidade ela vai atrás de uma bicicleta dando sopa até que ela encontra. Um exemplo é essa aqui, né? A bicicleta estava mais ou menos nesse local, embaixo dessa escada. Ela pega a bicicleta e se manda. Vai embora. Emerson é o proprietário aqui do condomínio e pode explicar pra gente como que ela teve acesso aqui a todo o espaço, ao pátio. Ela chegou a arrombar o portão ou não? Na realidade não. Na realidade, ela conseguiu, com a mão dela, passar por trás da grade, onde tem um acionamento ali, que infelizmente foi instalado num local, tecnicamente agora a gente está achando que é errado. Conseguiu ter esse acesso, abriu o portão, tranquilamente, como foi dito, ela entrou, pegou a bicicleta que estava sem cadeado e acabou saindo pelo condomínio aonde do lado de fora, com outra bicicleta, ela simplesmente sobe em uma e sai com a outra empurrando. E não foi a primeira vez que a ladra fez uma visita indesejada ao condomínio. Na última vez, ela chegou a quebrar cadeados, mas não levou nada. Com a falha de segurança constatada após o furto, eles tiveram que improvisar com madeiras no portão para evitar novas tentativas de invasão. Além disso, o condomínio agora deve reforçar a segurança. Hoje a gente já investiu em câmeras, investiu em portaria eletrônica, tudo, mas agora vou ter que continuar complementando com cerca elétrica. Como eu falei, ali foi paliativo, né? Para resolver hoje e amanhã, para que ela não volte e não tenha o mesmo acesso, né? Pelo menos o mesmo acesso a gente está barrando essas questões. O especialista em gestão condominial orienta que para evitar furtos desse tipo, os moradores precisam se atentar a quem entra e sai do local e em caso de crime, a denúncia à polícia é fundamental. É fundamental a pessoa lesada fazer um boletim de ocorrência, pessoa física mesmo. O condomínio pode dar o suporte, pode, mas assim, em 99% dos casos, as convenções condominiais e regimento interno não prevê o ressarcimento. E não estando no regimento ou na convenção, não cabe o ressarcimento do condomínio, salvo uma questão de negligência. E vou dizer que eu concordo inteiramente com o que foi dito. Via de regra, realmente, os condomínios não são condenados, né? Ah, mas já o condomínio havia sido comunicado que em determinado local não tinha segurança e foi, foi, foi. Mas via de regra o condomínio não se responsabiliza mesmo. Agora, olha a cara dessa mulher de novo, aquele quadrinho com as quatro imagens. Quatro imagens. Por quê? Qual é a suposição? A suposição não é de que essa mulher seja uma ladra. Ladra ela é. Vocês sabem que a gente coloca suposto crime, suposto... Não, aqui não é suposto. Nós estamos falando de uma bandida. Só que a dúvida é se as quatro imagens referem-se à mesma pessoa. Parece que sim, concordam? Parece que sim. Observem que ela tem um nariz meio avantajado, não é? E fininho. Não é isso? Então, eu acho que esse é um detalhe técnico que talvez a perícia possa pegar a cor do olho, não é? A cor, acho que é azul ou verde, uma coisa assim. Vai pegar a cor do olho e a testa pequena e realmente um nariz que deixa pra lá. Bom.